Dois homens simulam estar mortos em um protesto realizado em frente à embaixada iraniana em Cabu, no Afeganistão, nesta quinta-feira. Os manifestantes também levavam cartazes que lembravam a morte de pelo menos 23 afegãos causadas por guardas na fronteira com o Irã. As autoridades afegãs alegam que no dia 1º de maio os guardas iranianos mataram deliberadamente os trabalhadores que tentavam atravessar a fronteira para o Irã. O incidente desencadeou uma crise diplomática entre os países vizinhos, que compartilham laços comerciais, econômicos e culturais. O governo iraniano nega que isso tenha acontecido em seu território, enquanto as autoridades do país vizinhos afirmam que 12 corpos foram recuperados nos últimos dias do rio Harirud, que atravessa os dois países.